bom dia meus amigos aqui estamos nós para mais um vídeo desde já vos convido quem não for inscrito a se inscrever e quem é inscrito e que me segue eu agradeço de todo o coração então vou ver agora se as florezinhas já estão avançadas que eu vos queria mostrar porque se eu for embora amanhã depois já não estou cá para as mostrar vamos lá sigam-nos Deise não puxa-te pela mão senão isto fica tudo tremido o tempo está de chuva chovia esta manhã como eu já mostrei no vídeo precedente e a Deise continua a mancar onde está ali um corvo até pensava que era um pombo em cima do telhado é para afastar os corvos mas acho que eles vêm acho que ainda bem é mais a pensar que é algum verdadeiro e eles não têm medo de nada é um bicho terrorista são protegidos e as galinhas que são para comer e dão para sustentar famílias não são é triste ou não é triste enfim é assim ali para cima convém já está tudo branquinho as cerejeiras as ameixeiras tudo isso ou mesmo espero que ainda esteja por lá primavera porque eu adoro vou perdê-la agora aqui ou mesmo na altura em que ela está a rebentar e vocês está tudo bem eu acredito que sim e espero que sim de todo o coração esta já está a ficar já está a perder as pétalas e depois vem a outra é uma de cada vez e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até aqui estão os fogos. Se está aqui uma rotunda, não sei porquê. Põe aqui os fogos. Ou se são os antigos. Para quem ainda não viu aqui as figurinhas, como podem ver. E está a começar a apodrecer, acho eu. Já não estão muito bonitos. Já estão todas negras porque não levaram o produto adequado. É pena, porque tanto trabalho para nada. Como podem ver, as obras continuam. Ele estava com medo de ser filmado. É claro que eu também não gosto de que me filme, mas... Pois é, meus amigos. Não, ainda não abriram. Está tudo atrasado. Olha, Deixe, tu levas sempre uma pressa. Puxa-me aqui os braços. Nem me deixa filmar. Pois é, meus amigos. Como podem ver, aqui... Uma já abrir. Vou abrir quando nós cá não estivermos. Não, mas está ali uma que já está ali umas abertas. Vou mostrar como aquilo fica quando tiver tudo abertinho. Estas são muito lindas. Estão a ver quando os cachos ficam todos... Assim, abertinhos com estas flores. A maravilha que é. Estão muito bonitinhas. Estão mesmo a abrir. Fica assim, aqueles cachos... Aqueles raminhos todos cheios daquela flor. Maravilhosa. Aqui ainda são grandes. É pena. A ver se a minha filha passará uma vez aqui. A ver se ela me faz ali um videozinho. Há um solo assim, de vez em quando, que aparece. Mas desaparece em pouco tempo. 15 dias passa rápido, mas as flores avançam muito, muito rápido. Pois é, meus amigos. Me apanhei frio. E não é boa altura agora. Nunca é boa altura, não é verdade? Linda-se. Daisy, mas tu és a flor mais linda que me vai deixar muitas saudades. Ela já está desconfiada. Ela já viu o saco. Ela já está muito triste. Ela agora nem se deita para dormir. Está sempre a olhar para mim. Eles têm um sexto sentido muito apurado. Ela sabe quando é que vou embora. Já a conheço. Ela assustou-se. Ah, olha que eu também. Era a cineta da escola antigamente. Agora já tem cinetas mais sofisticadas. Hum, que cheirinho. Vocês sentem aí o cheirinho? É maravilhoso, não é? Se eu pudesse mandar, eu mandava. Por aqui está tudo fechado. Não se pode ir. Esta casota aqui está abandonada. Os da câmara que andam aqui. Não sei o que é que eles têm para ali guardado dentro. A cerejeira do jardim também, nestes 15 dias, vai abrir tudo. Não estou cá para vos filmar. A minha que eu tenho em Portugal pudaram-me demasiado. Quase que lhe cortaram o tronco por baixo. Cortaram mesmo ao cima onde os ramos abriam. Foi todinha. Nem arrebentos deve ter aquilo este ano. Epá. As pessoas, como é que elas podem ser tão cruéis com as árvores? Enfim, parece que foi de propósito. Eu a dizer para pudarem pelo meio? Não. Foi logo pelo tronco. Enfim. Fazer o quê? Agora já está, já não vale a pena. Por isso é que eu gosto de fazer as coisas, eu mesma. Porque ao menos fica como eu quero. Até as lágrimas me deram aos olhos quando a vi assim. Cortada pelos troncos. Que aqueles troncos, em sítios, que os troncos já não deitam os ramos. Olha, fiquei mesmo decepcionada. Agora vou dizer. Se você não sabe pudar, deixe ficar. Que eu faço eu a poda. Ou mando lá ir alguém que saiba. Não. Algumas pessoas cortam os troncos pelo meio. Aqueles troncos depois não voltam a reventar. Não. Fizeram isso no quintal da minha mãe e a árvore nunca mais arrebentou. Ó, Daisy, tu estás a mancar. Não podes ir para muito mais longe. Não, não. Não podes mesmo. Ah, tudo cheio de água por todo lado. Choveu bem de noite. As poças estão todas cheias de água. E tu continuas a roda de mim agora, é? E agora? Fazemos como? Só com uma mão. Aqui a nossa rotunda nova, está cheia de tulipas, jacintos e não sei mais o quê. Umas árvores que eu não sei, ainda não lhe vi a folha. Em todo caso, flor não dão. Mas está muito bonita a rotunda. Ali de um lado eu tenho umas tulipas vermelhas, mas deste lado mal se vê. É uma vila que fica completamente transformada. Quase irreconhecível. Não juro. Ali é você. Daisy. Anda. Anda da roda de mim, parece um peão. Quer dizer, o peão sou eu. Eu é que tenho que girar. Depois já voltou dela também. Ficas louca quando vês um cão, pá. Não há quem te ponha a mão em cima. Não há quem te ponha a mão em cima. A igreja católica da Renanjo. Onde o meu filho fez a primeira, não, a primeira comunhão, sim. E a profissão de fé. Minha filha foi em Lusana. Eles depois mandaram-nos para aqui. Mais tarde faziam aqui tudo. E os meus meninos também andam aqui na doutrina. Mas é só uma vez por mês, umas três ou quatro horas. À quarta-feira à tarde, ou um sábado. Mas ficam só aqui toda a tarde. É diferente da portuguesa. Aqui não os obrigam. Tem que saber aquela oração. Ah, só, domingo tem que saber esta oração. No outro domingo tem que saber esta. Exigem, exigem. As crianças não gostam muitas vezes da doutrina por causa disso. Aqui a criança com os suíços vai, falam sobre Deus. E hoje em dia nós temos as orações todas nos telemóveis. Mas eles evitam de decorar. Se querem rezar, podem ir aprendendo e rezando conforme eles quiserem. Não se sentirem obrigados. Eu, na minha altura, nem gostava da doutrina por causa disso. Nós temos que... Não podemos ganhar raiva às coisas de Deus. Mas sim sentirmos prazer. Eles adoram vir à doutrina. Eu detestava ir, porque elas nos obrigavam a isto, àquilo. E a criança sente-se muito mais feliz aqui na doutrina suíça. Com os catequistas suíços. Agora com os portugueses aquilo é mesmo complicado. Mesmo, digo-vos a verdade. Mas eles não gostavam nada de ir à doutrina. Era que os obrigava. E não se pode. Nós não nos podemos sentir obrigados de assistir a Deus. Temos que o fazer por prazer. E não assim. Eu acho que eles erram muito. E os padres estão sempre a criticar. Sempre a maior parte deles estão a criticar no altar. E os pais não vêm. E os pais assim. Os pais assados. Mandam os filhos à doutrina e não vêm à missa. E porquê é que eles não falam de outra forma? Porquê sempre a criticar e não fazer as coisas de outra forma para dar vontade aos pais de virem? É assim? Não sei. A minha maneira de pensar é assim. Bem, Deise. Chegamos ao destino. Foi um curto passeio. E tem que te hidratar essas pernas. Ou esses pezinhos. Vá. Desejo-vos a todos um ótimo dia. Tantos torninhos ali embaixo. Ah, o que é que eles andam ali a comer? Foi de cortar a erva. Andam à procura de bicharada. Um bom fim de semana. Uma boa de Páscoa. Uma boa sexta-feira santa. Para quem é católico. Estamos juntos. Fiquem bem. E Feliz Páscoa.